Jogando em casa e contra um adversário fraco, o americano de campos, o Vasco não teve problemas para conquistar uma vitória Romário aos 15 minutos fez um bonito gol, o primeiro do Vasco no triunfo E Romário mais uma vez deixa sua marca segunda dele nessa partida e define o placar final Vasco 3, americano 0